Salve, salve rapaziada, a leitura de hoje se encontra no Evangelho de Marcos capítulo 4 a partir do verso 21 onde fala da parábola da luz encoberta e diz E disse-lhes, vem porventura a candeia para se manter debaixo do alqueire ou debaixo da cama não vem antes para se colocar no velador porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça E disse-lhes, atendei ao que ídes ouvir com a medida com que medirdes, vos medirão a vós e ser-vos-á ainda acrescentada a vós o que ouvis porque ao que tem, ser-lhe-á dado e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado A parábola do reino, e dizia A parábola do grão de mostarda A que semearemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos É como o grão de mostarda que quando se semeia na terra é a maior de todas as sementes que há na terra Mas tendo sido semeado, cresce e se faz a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu aninham-se debaixo da sua sombra E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender e sem parábolas nunca lhes falavam porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos Aqui no verso 30, ele falava sobre sobre várias parábolas e falava sobre o grão de mostarda que é uma das pequenas sementes mas quando ela se semeia e cresce, se torna uma grande árvore de maneiras que as aves do céu aninham-se debaixo dela Que coisa maravilhosa E naquele dia, verso 35 Sendo já tarde, disse-lhes Passemos para o outro lado E eles deixando a multidão o levaram consigo assim como estava no barco e havia também com ele outros barquinhos Ele levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que ele já se enchia Ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo Mestre, não se te dá de que perecemos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar Cala-te, aquieta-te E o vento se aquietou e houve grande bonança E disse-lhes Por que estáis tão temerosos? Não tem desfé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, meus amados aqui são algumas parábolas do Senhor Jesus onde ele ministra aos corações das pessoas Ele fala sobre a luz que ela não pode ser encoberta que ela tem que aparecer para que ilumine todos que estão na sala Ele fala sobre uma pequena semente que é plantada quando ela cresce ela fica muito grande ou seja quando a semente do evangelho do reino cai em nossos corações e quando ela cresce ela dá sombra ela refrigera fala sobre a tempestade o evangelista escreve sobre a tempestade que os discípulos enfrentam junto com o Senhor Jesus dentro do barco mas que quando o Senhor declara uma palavra e ali o vento se aquieta o mar se aquieta e surge uma grande bonança da mesma maneira na nossa vida quando o Senhor declara uma palavra sobre nossa vida surge uma grande bonança entenderam? a paz é estabelecida os frutos do Espírito passam a bitrar dele no nosso coração quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração reconhecendo ele como o único suficiente exclusivo e eterno salvador amém meu amado por isso o dia se chama hoje entregue-se a ele de corpo e alma e só ele tem a vida eterna para nos dar se você assistiu esse vídeo até aqui eu agradeço peço que você curta comente compartilhe se inscreva no canal amém que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto te dê a paz valeu falou falou